Oi! Hoje eu vou fazer uma maquiagem solar, com tons de cobre, dourado e muitos cílios. Eu vou começar a maquiagem passando com uma esponjinha, um pouco de água micelar, para suavizar a pele. Vou usar um hidratante, que é um pré-primer da Oceane, que ele hidrata e faz a maquiagem ficar à prova dada. Eu optei por usar a base Studio Fix número C5. Ela é uma base bronzeada e amarelada. Vou usar um corretivo um pouquinho mais claro. Ele é o Pro Longwear da Maqui, só para poder iluminar a região das olheiras. Depois eu vou usar o corretivo do tom da pele dela, de pequenas interfecinhas. O mesmo corretivo que eu passei na olheira, eu vou passar aqui na pálpebra também, para iluminar. Agora eu vou pegar uma base mais escura, que é a pele dela, para esquentar um pouquinho a cor nas extremidades do rosto. Um leve contorno. E vou espalhar bem. O contorno deve ser feito respeitando os traços da pessoa, sem modificar muito a estrutura do rosto. Nesse caso aqui, eu usei mais para esquentar o tom da pele, não para afinar, nem diminuir. Nada disso. Agora eu vou usar um blote, que é o tom médio, só na zona T também, para a pele não perder o vício. E é exatamente aqui onde brilha mais no calor. Nas sobrancelhas, eu vou pentear. Para ficar mais organizada. E vou aplicar uma coloração de sobrancelha, que deixa a sobrancelha com volume e pigmentada. Como ele só colora alguns fios, dá um leve brilho na sobrancelha, com o movimento que você fizer com a cabeça. Agora eu vou usar esse delineador em gel, na cor cobre, em toda a pálpebra móvel. Com ele ainda molhado, a gente vai espalhar em movimentos circulares. Dando um desenho mais gateado para os olhos. Eu vou pegar uma sombra, que também é cobre, só que ela é um tom mais claro. Para poder iluminar um pouco mais o olhar dela. Aí eu vou aplicar por cima. E desse jeito também a gente sela o delineador para ele não escorrer. E não craquelar. Vou pegar essa cor aqui, que é um bronze um pouco mais claro. Acho que é o primeiro tom de bronze. É um rosê, assim. E vou iluminar a parte de dentro dos olhos. Vou aplicar o delineador em gel também, na parte de baixo dos olhos, na raiz dos cílios. Esfumando para fora e puxando até o cantinho externo, para ele se juntar com a sombra que a gente aplicou em cima. Vou aplicar a máscara. Como essa maquiagem é mais clara, a gente pode usar bastante nos cílios. Agora eu vou aplicar um cílios que é um pouquinho mais dramático. Ele é mais cheio na parte de fora e na parte de dentro, ele é mais suave. Acho que tá lindo. Eu vou aplicar um cílios. Agora eu vou passar bastante máscara de cílios embaixo. Olha, assim. Não tem. Agora eu vou usar um iluminador que é em gel, em líquido. Eu vou aplicar com o pincel, aqui nas maçãs no rosto, direção às têmporas e nas têmporas. Vou usar um blush bem dourado, bem pigmentado. Vou usar um batom nude. 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 Ele tem que ser da cor da pele da pessoa. E em cima do batom, eu vou passar um gloss, também nude, pra dar um brilho, pra ficar com uma boca mais lustrosa. Prontinho. Feita a maquiagem solar. Eu não usei fixador nela, porque o produto que eu passei antes da maquiagem, já torna a maquiagem à prova d'água. E agora uma sugestão de cabelo pra usar com essa maquiagem. Prontinho. E essa é a minha sugestão de penteado pra usar com essa maquiagem. Pra um dia de sol, um casamento no campo, na praia, fica muito legal. No próximo vídeo, eu ensino a fazer esse arranjo. Tchau.